Muitas cartas temos aqui em Pokémon Pocket e nesse vídeo gostaria de separar somente 10, 10 cartinhas pra vocês hyparem muito e tentarem pegar duas aí na sua conta porque vai dar um upgrade muito bom aí para sua conta, são cartas bem ecléticas, são cartas voltadas para o suporte, então a temática desse vídeo não é apresentar as 10 cartas que mais vai destruir o oponente porque até mesmo isso é só verificar aí o que tem mais de metagame que é mais fácil, mas pelo menos os suportes, você pode utilizar um deck de Blastoise, um deck de Storm, um deck de Dragonite se for um suporte para um deck de água vai servir para os 3 decks, então essa aí é a temática de cartas de suporte genéricas para vocês utilizarem em vários decks tanto nos decks iniciais como provavelmente em decks futuros, então essa aí é a temática do vídeo, espero que vocês curtam essa vibe, esse bate-papo também para quem já começou aí o game, talvez já deve ter colecionado aí essas cartas, embora ainda tenha uma que eu até hoje não tenho, vou explanar elas aqui para vocês também, duas né mas a gente tem que correr atrás, eu vou também argumentar o porquê que eu acho que essas cartas são tão interessantes obviamente eu vou descartar 4 cartas aqui porque já são cartas que a gente ganha gratuitamente, então não faz sentido você correr atrás de cartas que você já tem essas são as cartas iniciais do professor, de longe a melhor carta do game, a gente ganha duas gratuitamente temos a Pokébola, segunda melhor carta do game, a gente ganha duas gratuitamente e temos a Speed que acelera ali a gente fazer uma troca de Pokémon sem perder a energia do turno também e o Portion que pode salvar algumas ataques, no caso eu tomar mais um ataque para eu conseguir mais um ataque ali sem perder meus pontos porque eu perdi o Pokémon, é bem interessante essas cartas, vale a pena a segunda cópia você pega lá na loja tá e uma você ganha gratuitamente aqui também, já deu até o spoilers aí da primeira carta mas essas cartas são importantes também porque muitas vezes os decks a gente vai fazer dois ou três Pokémons e fica sobrando carta né, e a gente completa ali com cartas de treinador falando agora das quatro cartas que a gente recebe gratuitamente então agora eu vou apresentar para vocês as dez cartas de suporte que são bem genéricas para vocês utilizarem nos seus decks por exemplo o Moltwiss, porque o Moltwiss EX ele é bem interessante porque ele pode gerar de 0 a 3 energias extras por rodada e isso é muito bom, deixa você equipar um de energia nele e para deck de Charizard, deck de Nine Tails, deck de Arcanine que precisa de muitas energias para causar muito dano no inimigo e para não se tornar um deck muito lento deixando que o inimigo, se tiver um deck rápido, já que espanca inicialmente ele vai agilizar, fora que ele consegue tankar ali no início da luta né porque ele tem 140 pontos de vida, você vai colocando ali as energias extras depois você recua ele e aí vem os seus personagens né os seus personagens, os pokémons boladão, cheio de dano, evoluído para causar muito estrago no inimigo e o Moltwiss ele vale para qualquer deck de fogo então tanto os decks de fogo no meta atual quanto as próximas cartas de fogo que forem lançadas o Moltwiss provavelmente vai ter uma vida longa aí no metagame pegando essa mesma temática, tem aqui a Gardevoir que eu não tenho ainda na minha conta mas o que acontece, ela é uma carta de banco, ela é de estágio 2 então tem que evoluir ali duas vezes também, é um pouco moroso mas depois que ela evolui você fica gerando duas de energia por rodada uma da Gardevoir e outra no seu turno mesmo acelerando bastante ali no meio da luta até o final você recuar pokémons para que você não perca ali também pontos por ter tido uma derrota ali com algum pokémon também então essa geração de energia é muito importante e ao contrário do Moltwiss, que depois que ele sai de campo ele não consegue mais gerar energia, ela não chegou um outro pokémon, você colocou bastante energia nele ele causou dano, depois você recua e coloca outro pokémon e ela fica fazendo isso depois, enfim ela fica fazendo essa manutenção ali em campo e ela não precisa estar também como a personagem ativa ela pode ficar ali no banco, mas se precisar ela tem 60 de dano, tem 110 de vida é ok assim, não é aquele dano e aquela vida que você espera de um pokémon de estágio 2 mas é porque ela é uma personagem para ser utilizada como suporte se ela for para campo é porque o negócio ali não está bonito para você não ver o Mewtwo, o Gengar ou outros pokémons ali mais interessantes o próximo também de suporte é a Lirigan nem sei como eu pronuncio o nome dela ela lembra também o Moltwiss, lembra também a Gadevoar só que ela é para a equipe de planta só que ao contrário dos outros dois a mecânica dela de dar energia extra para a sua equipe é atacando então mesmo que ela seja um personagem que eu coloquei aqui como um suporte personagem pokémon que seja selecionada como uma suporte nessa lista que eu estou trazendo para vocês mas querendo ou não, ela gera ali energia e ao contrário do Moltwiss e ao contrário da Gadevoar ela já causa dano e ela agiliza ali você evoluir ou você agilizar as energias para a substituição tanto dela já que ela custa 1 de energia então ela vai tomar ataque, ela vai estar lá como ativo mas ela deu 1, 2 ataques no início da luta ela já vai gerar ali a mana para os outros pokémons e depois você recua ela também e ela é muito boa de você jogar segundo porque você vai ter a primeira evolução dela causa dano na segunda ela já está em campo causando dano gerando ali a energia extra para você aí talvez o inimigo deu ali 2 ataque não evoluiu ainda não está tendo muita ofensiva e aí você poderá continuar atacando até que você ver o negócio aqui para a Lily está complicado então vou recuar ela e aí você bota os outros pokémons então ela agiliza ali as energias dos seus pokémons então os 3 aqui primeiros eu separei porque são os 3 pokémons que nós temos atualmente que gera energia extra então por isso que também esses são os 3 decks mais utilizados no game porque eles geram energia extra também temos a Mystic que a gente já vai falar já já que é outra carta bem incrível o próximo aqui é o Hypnose ele é um ótimo suporte para qualquer deck obviamente melhor para deck de psíquico porque se der zebra ali ele poderá entrar em campo e conseguir causar dano mas o Hypnose da mesma forma aqui que a nossa cadeia de voar olha só 2 pokémons psíquicos ele pode ficar ali no banco você pode ter um deck de charizard um deck de blastoise por aí vai você colocou ali um Drauz evoluiu para o Hypno ele vai colocar o inimigo para dormir isso aí é muito bom porque meio que você tem um efeito fixo e se o inimigo não falecer ali com o ataque ele vai ter aquela probabilidade de dormir e não causar dano em você então é uma excelente carta de suporte que você poderá colocar em qualquer deck fica ligado nisso daí então se você tem muitos decks se você está utilizando cartas como posso dizer assim de básico né não tem muitas cartas de evolução você não trava tanto a sua mão você pode utilizar aí o Drauzio Hypno para que ele fique lá como um controle no campo adversário também muito top o Hypno a Butterfree segue a mesma regra do Hypno dá para você colocar em qualquer deck só que ela é de estágio 2 então é mais complicado você vai ter que colocar ali 10 cartinhas né então é muito chato ocupa muito espaço no deck mas um deck de planta cara é o ápice né ele curando 20 pontos de vida dos seus pokémons que sofreram dano isso é muito bom e é passivamente passivamente isso aqui é uma das coisas que eu acho muito da hora principalmente se você não enfrentar pokémons que estão causando muito dano ou se você já tem ali algum pokémon que se cura também potencializa ainda mais se você usar o Poção se você usar a Érica se você usar o Venossauro por exemplo pokémons que reduzem o dano na hora que eles vão sofrer ali um ataque também comba demais com a Butterfree temos pokémons igual o Vaporum né que é de água por exemplo vou fazer um deck misto de planta e água o Vaporum ali vai curar 50 pontos de vida por rodada é muita coisa se o inimigo não tiver um dano muito alto o Vaporum vai ficar causando dano até o inimigo falecer isso aí é muito bom a Butterfree o próximo aqui é o Greninja ele já é voltado mais para causar um dano adicional ele também é um outro pokémon de banco então você não precisa colocar ele em campo e da mesma forma que a Butterfree dá pra botar o Greninja em qualquer deck mas ele é de estágio 2 então é aquela complicação de você ter que colocar 6 cartas né pra ter mais Greninja ali e usar a estratégia dele de preferência obviamente dá pra colocar 3 da Butterfree e do Greninja dá mas aí você avalia quando ele está no banco mas caso você tenha energia de água ele poderá ficar como ativo pra causar 60 de dano mas quando ele está em banco todo turno seu você pode ativar a habilidade dele e causar 20 de dano no inimigo tanto no pokémon ativo quanto no pokémon do banco dele então se o inimigo recuou algum pokémon porque ele está com poucos pontos de vida o Greninja pode ir lá e dar aquele finish e gerar um ponto pra você também ah, faltava 10, 20 de dano pra eliminar o inimigo então o inimigo tem 100 de vida eu estou com um pokémon aqui que causar 80 de dano ou mais os 20 do Greninja do ativo do inimigo eu já posso eliminá-lo também então você usa a habilidade do Greninja primeiro e depois você usa o ataque e isso é muito quebrado por isso que o Greninja é uma das cartas de suporte ofensivas muito top que a gente tem aqui no Pokémon Pocket então temos 3 cartas de geração de energia temos aí uma carta de controle global temos uma carta de cura global e temos uma carta de dano global olha só como dá pra você expandir mais ainda as suas estratégias aqui no Pokémon Pocket e agora bora para as cartas de treinador começando pelo Giovanni vou falar pra vocês Giovanni aqui é uma das cartas que menos chama a atenção dessa lista se fosse pra ranquear do 1 ao 10 ele estaria em 10 mas é bem interessante principalmente quando você ah, o que eu vou colocar aqui não tenho o que colocar o Giovanni é uma carta de treinador que você pode colocar em qualquer deck isso aí é bem da hora então se tá faltando 10 de vida ali para o inimigo você pode fazer uma surpresinha e dar aquele hit kill no inimigo também outro destaque pro Giovanni é o combo Giovanni mais Greninja porque o Greninja na hora que ele ativa a habilidade dele de causar 20 danos ele vai causar 30 então o Giovanni vai causar 20 danos adicionais o do Greninja mais o seu ataque do seu turno do seu Pokémon ativo isso aí também é bem da hora Greninja com Giovanni quem gosta do deck de Greninja acho que vale muito a pena você pegar esse combo aqui do Giovanni e Giovanni por si só ele já fica meio né mas futuramente lançando cartas que causam dano estilo o Greninja o Giovanni tende a crescer no metagame mas isso pode acontecer daqui 5 anos ano que vem não dá pra saber com a meta atual o Giovanni ele ainda tem essa estratégia de principalmente quando você ah, eu não quero botar só quero botar dois tipos de Pokémon no meu deck vou encher o restante de treinador o Giovanni vai servir pra isso também tá o próximo Sabrina inclusive eu já tenho um vídeo solo somente da Sabrina aqui no canal se vocês não viram eu vou deixar aí nos cards tá que aqui eu passo as estratégias que eu utilizo para e as vantagens de utilizar a Sabrina pra incomodar o oponente no geral você vai fazer com que o oponente recua o seu Pokémon ativo atrasando ele a gerar energia atrasando ele atrasando ele de maus bocados em algumas situações que ele tem um Pokémon ali só com baixo ponto de vida no banco então tem várias situações que a Sabrina pode ser boa e pra mim ela é uma ou a melhor carta de treinador do game tá pra mim seria a melhor carta de treinador de booster temos ali a Pokébola e o Professor que pra mim são as melhores cartas de treinador e a terceira ficaria como a Sabrina também então é uma carta que vale super a pena vocês correrem atraso e ter duas principalmente tá faltando alguma coisa aqui pra completar 20 cartas fala aquele Sabrina que ela vai oferecer uma estratégia bem pontual a próxima aqui é a Misty da mesma forma que nós temos três Pokémons aqui pra gerar energia temos a Misty que não é um Pokémon é uma treinadora ela gera energia aleatória pode gerar de zero a infinito né mas é voltado para Pokémon de água e ela tem uns combos muito fortes principalmente Pokémons de custo alto né é um Articuno ali de custo 3 e já coloca lá a Misty já gera ali as energias do Articuno também é um Blastoise que precisa lá dos seus 5 ou 6 energias se não me engano para ele causar o dano adicional então ele já agiliza ali o Blastoise também então a Misty é um combo aleatório né é RNG pra saber ali quantas manas ela vai gerar ali pra você mas é uma carta que pra quem tem deck de água hoje vale muito a pena você contar com a sorte principalmente com duas Misty né que sei lá né você pode ter dois azar pode ter duas sortes e fica naquela coisa também ah talvez eu poderia colocar alguma outra carta que não faria tanta diferença ou poderia ter ausência de sinergia assim ah vou colocar 500 Pokémon então você só precisa de 2 3 Pokémon ali né e as suas evoluções e a Misty vai contribuir pra completar as 20 cartas do deck também agora nós vamos para a última carta mas antes não esqueça de deixar aquela moral com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza que isso ajuda demais e se vocês costumam comprar na Amazon e quiser dar uma moral aqui pra mim e pro canal tem um link da Amazon não sei qual dos dois lados que tá aqui mas enfim de link de associado você entrando no site da Amazon usando o meu link você vai dar uma comissão de indicação da Amazon pra mim tá então não altera o preço se você entrar no aplicativo entrar no site é a mesma coisa só que a Amazon não passa a comissão de indicação você entrando pelo site pelo meu link aí sim se você fechar alguma compra lá a Amazon passa aqui a comissão beleza então agradeço muito quem puder ajudar e também tem um grupo do Zap de Pokémon Pocket quem quiser participar tem aqui na descrição e agora vamos conferir a última carta que é a Erika que é uma carta que eu acho fantástica da mesma forma que a poção é uma carta até ok não é aquela que eu faria tanta questão mas a Erika em uma conta de... numa conta não num deck de planta ela faz muita diferença curar 50 pontos de vida é muitas vezes um ataque que você sobrevive e aí você pode causar mais dano no inimigo até eliminar o inimigo gerando pontos extras também é uma coisa muito da hora em decks que ainda comba com cura por exemplo com o Venossauro com a Butterfree por exemplo que geram mais cura ainda deixa seus pokémons mais imortais inclusive eu tenho um deck aqui de Butterfree mais a Erika que eu disse aqui pra vocês e é essa estratégia embora a play aqui não foi aquela grande coisa mas o que eu testo na hora da explicação do vídeo não escolhe a melhor play eu vou lá e ver se vai dar boa ou não e vou na RAM e não deu muito boa nessa gameplay ali não mas eu apresento ali o deck algumas sugestões e dicas do deck também beleza? o que ele é forte o que ele é fraco mas a Erika pra mim é uma das melhores treinadoras ainda mais que não tem RNG literalmente você usou e já curou ali 50 pontos de vida do seu pokémon e cara pegou duas Erika e usou elas na luta é 100 pontos de vida se o inimigo não tiver pokémon de hit kill seus pokémons ficam muito imortais lembrando ela é limitada apenas para deck de planta tá ok? então essas foram as 10 cartas de suporte que eu acho mais interessante você correr atrás e pegar duas tá? lembrando que é apenas uma recomendação não quer dizer que você dependa dessas cartas também ah não tô afim de montar deck de planta então você não precisa pegar a Butterfree não precisa pegar ali a Erika também mas no geral na hora que você for colecionando aí as suas cartas vão ver que muitas das vezes essas cartas aí são bem interessantes e que poderão ser utilizadas em futuros decks também né? Erika pra todo deck de planta Mish pra qualquer deck ali de água também são cartas que podemos dizer tem um charme acima da média né? tem um Blastoise mas o Blastoise pode ser substituído por uma Starme saca? então tem essas variantes que cartas de dano elas normalmente ficam mais obsoletas que cartas de suporte eu tenho um Binossauro mas dá pra usar um Exécto eu tenho um Pikachu mas dá pra usar um Zap do Sack eu tenho um Maruaki mas dá pra usar um Machemp e na medida que eles forem lançando cartas novas vai ter cartas de dano e aí elas vão ser substituídas porém as cartas de suporte dificilmente serão substituídas beleza? então é isso por enquanto vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje comenta aí sugestões de vídeo que vocês gostariam quanto vocês acessem aqui pro canal quem sabe o seu comentário se torne um vídeo aqui também até o próximo vídeo e fui!